Gerentamente, Farone, love, vai! Chegamos! Litoral, Acapulco, ABSOLUTIL com suco Nós estamos aqui com ele O NP, né? Não paga nada das contas Com o menor GPS Waze E o mano Bizerra Tamo aqui que a gente não pode entrar Porque eu não esqueci o número da casa do rato Agora tem que esperar alguém nos responder Seguinte, família Ainda vai fazer muito conteúdo pra vocês Então esse vai ser o primeiro vídeo Comenta aí embaixo o que vocês querem que a gente faz na praia Desafios Já tem uns na minha cabeça aqui Vai ser chaveco na praia Com os mandraquinhos Cada um vai sair chavecando as mulheres solteiras Porque se pegar as casadas Vai apanhar sozinho Se der ideia, mulher casal Já sabe, né? Tem que fazer igual Depois eu te falo Chega nas novinhas solteiras Pergunta Opa, tudo bom? Já decora uns chavecos bons Porque seus chavecos são muito fraquinhos Filho, eu tirei o príncipe de umas 30 cantadas Vou mandar uma aqui no vídeo Enfim, família Já vai comentando muito aí O que vocês querem que a gente faça aqui em Acapulco E na praia também Que a gente vai bastante na praia Vamos dar uns jets de lancha também Se o rato for, nós vai também Vambora Ó, tem uma cantada aqui Uma aqui que eu tirei o príncipe Se você tá aqui Quem tá gerenciando o seu anjo? Ó, o NB E aí, Bisele? Fala uma cantadinha aí Se quer uma dos príncipes É, mas tem uma É, mas tem uma Papel higiênico racionais Então mostra pra esses como é que faz E aí, bandidão Chegou a hora, o momento, hein? Chegou o momento Estamos aqui Só curtição Vai pegar alguém por aqui? Ah, se fobiar é válido Qual que é a meta? A meta é pegar pelo menos três Só um monte ali, ó Só tranquilinho hoje Tá suave E aí, NB? A meta é o quê? A meta é o quê? Pegar as novinhas, Lú? É, também É, é O NB, ele tá deslumbrado Ele tá deslumbrado, NB O quê? As casas? Ele nunca tinha entrado aqui ainda O bicho tá deslumbrado Tô louquinha aqui Tô bobia Ops Ops Menor geleia Vambora Vai, cadê, cadê? Cadê aqui? Você baixou até o Tinder? Cadê as minas? Eu não baixei na taça, mano É? Pode até o Tinder É? É teu louco esse cara, hein? Ó o Gabi Ó o Gabi Olha, se matando sozinha É até o Rota É É É É, não A lancha do Teteu tá logo aí, ó Que lancha? Aqui tá escrito Teteu Só que ó Faz a pose Comprou uma lancha Faz pose Aí, ó Os botes Faz pose Viamos Carolina do céu Ninguém dava nada pra essa mina Ó Harmonia Isso aí, família Vambora Acho que o rato vai adquirir um bote A lancha precisa de um bote Vamos ver se nós vamos andar de lancha, né? O Alvi não gosta Fica enjoado Passar mal, né? No mar Quem? O Alvi O Alvi O Alvi é coisa de viado, sabia? Se eu também quiser dar um rolê na minha nova inquisição Ó os dois já lá Mas eu não troca a troca Os dois tá muito juntinho, o Alvi É o que, Gabi? Se eu quiser dar um rolê na minha nova inquisição Caralho, tá novinho, ó Com plástico Tem aqueles negócios ali, é tudo Tem até etiqueta o bagulho Ok, esse aqui tem até som, ó Tem até etiqueta Você bota o som na filha Tem por rata lugar um desse Você veio do mar O Ratuti, toda vez ele pegava um do ano É que eu acho que agora ele tá com a lancha, né? Não, mas aquela lancha valeu por cinco do ano É Nem sei quanto vale uma lancha Família, comenta aí Quanto vocês acham que vale uma lancha Acho que tem de vários preços, né? Eu posso falar o preço do rato ou não? Não, deixa o povo comentar Já me falaram Já? Já É muito Ah, é entre Põe entre Entre um milhão Entre um milhão e entre setecentos É É, aí fica fácil Mentira, é entre quinhentos e entre novecentos, rapaziada Acho que é uns, sei lá, uns quatrocentos, quinhentos E ele falou assim pra mim e pro meu pai Não pode ir de chinelo, tá? Que ele vai... Eu sei, eu já fui O chinelo fica... Ele falou assim que vai comprar outro ainda No final do ano ele vai comprar outro A tia Dani falou assim que vai pegar uma maior É, ó Só que chama atenção os adesivos, ó A família É que pelo vídeo não dá pra vocês verem Mas pessoalmente aqui, mano Você já vê de longe os corações Quando a lancha tá indo sentir da praia A praia inteira para pra olhar e tirar foto Do coração Destaca A do teto E olha que ainda é pix Dá o tecido maior Porque é adesivo, né? Eu já gravei o dia que a gente tava colando esses adesivos aqui, ó Mas já pensou se fosse assim, ó Bem... Nossa, se fosse uma grandona, hein? Cheguei no rato e falei Não põe a mão no barco Olha que tá vendo aqui, ó Ele põe e põe a mão no rato É, ó Espírito Cada barquinho tem o seu nome, ó Ó, a lancha das cachorras Aqui vocês mitam, hein? O dono dessa lancha aqui mitou, ó Lancha das cachorras É isso aí, família Vambora Hoje é pião com a molecada É Black Shark o nome dele Ixi, mas não pode ficar da área, não é? As novinhas, as novinhas, vem, vem Olha os caras aí, ó Um abraço Como que é o seu nome, menino? Jennifer Sete o peso do cordão Sempre tem dinheiro, ah Sete o peso do cordão Os menor só conta de milhão Agora é hora Não, dá pra esquecer Desencalhando o meu amigo Desencalhando o meu amigo É você É dele aqui, ó Quem vai desencalhar? E aí, Jelle? Desencalhar o CNP? Só um selinho, né? Só um selinho Só um selinho Vai Não vai, CNP Você é daquele, CNP E aí, Bizerra? Eu tô observando É só uma bitoquinha, assim, ó De amigo É só uma bitoquinha De amigo O Alvin é desenrolado, Alta Se ela quiser também E Alvin? Não, não, mas amanhã só que vai dar um rolinho na praia Isso aqui não tem preço Isso aqui que não tem preço Marujos Obrigado, Deus Pelo pão de cada dia Obrigado, Deus Pela saúde A família Obrigado, Deus Pelos dias de vida Peço que me olhe Que todos os seus anjos me queiriam MC o quê? MC Vini da Beste É uma chapa saudista Qual que é o quebrada? Qual que é o bairro, mãe? Maré Mansa Maré Mansa? Salve Maré Mansa Um forte abraço Daquele jeito E aí, bezerra Oxô, oxô, oxô Que criança Criança divertida Então vai, vai Vai, vai logo Vem aqui, vem aqui Não, não Ó Tirando eu Se você está aqui Quem está gerenciando o Seller? Mereceu, mereceu Barone Memes Bota aqui um negócio de Fazendo download aqui Girando Adelaine Desce, desce, pole Desce É Jennifer É Jennifer Aê Vocês abriu devagar Atitude, tá, NP? Toma eu, tiga Gata, me chama de meu anjo E venha conhecer o céu da minha boca Ah, mulher Uma ONP Vamos pôr aqui a edição Um pro ANP Zero pra todos O que você queria? O que você queria, Jennifer? O Gabi? Ela queria ele Aonde que nós está? Afinal A milhão de nós vem parar Achei uma barraquinha no final da praia Vamos comer pastel Acho que vai, tem que ir embora Temos que ir embora Vamos embora E olha o nóis Só pra Vixe, a Dani vai ver Mas Dani, ele só tá virando, tá Dani? Não briga com Ó, sai daí Aí, ó Deixa ligado E é isso Mas passou numa lombada ali Aquele no meio do escurão O rato deixou cair o O iPhone, mano Não conseguimos achar o iPhone dele E depois de um tempo Um tempão Conseguimos Como que põe no D Ou no P Joga no D Aperta Já era Olha lá, tá vendo no painel? Uhum Uhum Ai, vou aqui doando